É, meus amigos, o Immortals of Avion, pô, vocês estavam lembrados que esse jogo lançou? Ele tá entrando aí pra história por um feito que não é positivo, cara. Eu acho que ele tá ficando junto ali do Callisto Protocol com um dos jogos mais flopados em questão financeira, assim, né? Do custo que ele teve e das pessoas que compraram, que a gente já teve aí nos últimos anos. Então, mais uma outra 9P, assim como o Callisto Protocol, que realmente não vendeu bem. Então, chega mais, cara, porque a gente tem umas informações aqui que nem os desenvolvedores estavam botando tanta fé aqui na ideia. Vem comigo, galera. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todos os dias. Tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas você só vai chegar lá, mano. Se tu se inscrever aí abaixo, falta pouco, cara. Então vem comigo fazer parte do clã rumo a essa jornada. Aí eu conto com vocês e bora nessa. Rapaziada, vocês sabem que a gente tem a nossa coleção de camisas da lolja.com.br barra ataque traço crítico, né? Tem várias camisas com artes super massas aqui que a gente produziu aqui pra vocês. Que tem várias franquias, né? Que nós falamos aqui no canal. Bem como também algumas coisas de RPG, que também é o nosso forte, né? Mas dá uma olhada em especial agora, porque a lolja tá com uma promoção onde você comprou duas camisas, levou uma terceira de graça. É só você usar o cupom UMA CAMISETA, que eu vou tá deixando aí na descrição pra você não esquecer e aproveitar algumas das nossas estampas, beleza? Agora eu parto pro vídeo. Fala, galera. Aqui é o Kaká. E é, mano, o Immortals of Avion, cara, era um jogo que, pô, eu tava achando que ele seria bacaninha, tá ligado? Ele tinha uma proposta, tipo, o gráfico dele era bem impressionante aqui no Real 5. No PC, né? Ele tinha um gráfico interessante assim. E até antes de mostrar que ele ia ser um looter, eu via, pô, pode ser que ele tenha uma campanha bacana. Mas aí tem aquela parada de looter shooterzinho dele, que realmente pode ter ficado repetitiva. A campanha dele também tem algumas coisas de história. Enfim, teve várias coisas de review aí que a gente viu na época que o jogo lançou, né? Mas, de forma geral, o jogo, ele não teve uma recepção tão positiva. Se a gente for ver aqui no Metacritic, a plataforma que tá com maior avaliação aqui é o PlayStation 5 com 69. Onde que a média do usuário está 60. O que eu acho que é até ok, né? Pelo que a gente tem visto aqui do jogo. É uma nota que casa com o que a gente tem ouvido. Mas eu acho que o número mais agravante é o SteamDB aqui que nós vemos, né? O Steam Shards. Que o pico de jogadores simultâneos não passou nem de 751. É certamente um número extremamente baixo pra um lançamento. Então esse gráfico aqui mostra que a galera não comprou o jogo, né? E aí agora nós temos algumas matérias que foram lançadas recentemente falando sobre o desenvolvimento do Immortals of Avail. E outra similaridade que ele tem com o Caliço Protocol é que o jogo custou mais de 100 milhões pra ser feito. Ele custou 125 milhões. Aonde que o desenvolvedor, né? Um dos desenvolvedores que estavam lá. Que agora foi mandado embora, né? Porque teve essa parada também. Ele falou que um jogo single player de tiro, triple A, no mercado de hoje foi realmente uma péssima ideia. Eu não sei se eu necessariamente concordo com ele, né? Mas eu acho que sim. Acho que o jogo shooter, ele tem que trazer alguma coisa a mais além de só um tiro. ele tem que trazer algum outro aspecto que chame mais atenção e não ser apenas um shooter. Normalmente quando esses jogos fazem pouco sucesso, eles enfiam alguma coisa de um... algum aspecto multiplayer ou até microtransação, né? Que a gente sabe que é uma péssima coisa aqui pra gente, mas acaba rendendo dinheiro pras empresas. E aí a gente tem até um pouco mais de detalhes sobre o custo de desenvolvimento do jogo, né? Aonde que foi realmente um dinheiro absurdo pro projeto DeBuilt, né? O primeiro projeto, assim, de nível alto e já decidem fazer de uma IP que ninguém conhece, uma nova IP, né? Que o custo foi de 85 milhões e depois a EA meteu mais 40 milhões pro marketing e distribuição. Cara, é muita grana, mano! E até eles mesmos chegaram a dizer aqui que já que a gente tava tentando com uma nova IP, né? Isso é realmente uma ideia ruim e tava tentando pegar um Unreal Engine 5. Você vê que o jogo, ele tem alguns problemas de performance no quesito gráfico, né? Porque ele tá alcançando 60 FPS, o que é necessário pra um jogo de tiro, mas aos custos dos gráficos nos consoles ele realmente tá um jogo bem pesado, assim, usa técnicas de upscaling bem agressivas. E no final ele falou que a campanha é repetitiva, que ficou muito longa. O que é interessante ele falar que a campanha foi muito longa, já que eu não achei ela longa. Ela tem 15 horas de duração em média, né? Além de ter com a sidequests 20 horas. E aí se for, né, dar aquela platinada e tal, 28. Então, tipo assim, fazer tudo que o jogo tem de oferecer de missões dá 20 horas, o que é uma duração ok pra um jogo single player. Mas como ele bem falou aqui, como a campanha é repetitiva, faz uma duração que não é tão longa assim parecer que é maior ainda e fica cansativo. Realmente você botar uma quantidade menor de horas que faz um andamento melhor assim, já fica uma coisa bem melhor. E aí chega comigo porque esse aqui ficou engraçado, né? Teve outro desenvolvedor aqui, anônimo, que falou aqui pra IGN que ele falou o seguinte aqui que eu achei engraçado, ó. O jogo não é uma sequência, nenhum remake. Ele não leva 400 horas pra zerar. Não tem nenhum amigo a transação. Nenhum, nada de aquele grind de open world. E mesmo que nem todo mundo amou, ele foi muito bem nas reviews. Tando com 74 no open critic e geralmente positivo na Steam. Ninguém comprou. Pô, não, cara. Esse maluco não pegou a ideia do porquê que o jogo flopou. Basicamente ele tá falando que se o jogo não for uma sequel ou remake, ele não vai ter sucesso. O que apesar de serem coisas que ajudam mesmo, não precisa ser isso pra fazer um sucesso. O jogo não demorar 400 horas pra zerar, ele fala como se fosse realmente uma péssima coisa jogos muito longos. O que também eu acho que, por vezes, ele tem bastante coisa de grinding pra poder subir, né, o tempo de jogo. Esses jogos que são um pouco maiores. Mas, mano, uma experiência longa também não necessariamente é uma coisa ruim desde que seja bem rítmica. E não ter micro transação, pra mim, é o mínimo em um jogo single player. E é curioso que ele pegou aqui a nota de 74 no open critic, né, ele foi bem seletivo. Já que aqui, a gente consegue ver no open critic também que só 48% da crítica recomenda o jogo. Ou seja, mais da metade da galera que fez a review aqui não recomenda o Immortals of Avion. Essa aqui não quis falar, né. Então eu sinto que ele deu uma boa passada de pano aqui pro flop que teve do jogo. E um dos motivos que o diretor do Immortals of Avion já tinha falado pra gente no ano passado, né, que ele jogou uma culpa aí, né, das vendas, era no calendário realmente muito conturbado que a gente teve e que ninguém tava antecipando o sucesso de Baldur's Gate 3. Pô, eu tava, mas beleza, né. Onde que sim, rapaziada. Eu já bati nessa tecla aqui com vocês algumas vezes que lançar vários jogos em um curto período de tempo não é bom pra ninguém. Não é bom pra gente porque ninguém tem dinheiro pra ficar comprando um monte de jogo. Não é bom pros criadores de conteúdo porque não dá tempo de criar tudo. E não é bom também pras desenvolvedoras porque se a galera não tem dinheiro pra comprar tudo, um jogo vai ter que ficar de fora, vai ter que ficar pra depois. A galera vai esperar uma promoção, o que diminui o lucro que ele ganha da parada. Então não é uma coisa que ajuda ninguém ficar tendo esse calendário muito conturbado. Mas, né, convenhamos, vai muito além de só o calendário, né. De qualquer forma, rapaziada, eu acho que o Mortals of Avion foi de mão dada ali com o Calixto Protocol em questão ao seu orçamento extremamente gigante pra uma 9P. Gente, pelo amor de Deus, uma 9P, ela tem que começar com uma ideia bacana, mas ela botar o pé no chão porque ninguém conhece, não tá aquele sucesso que vai carregando, assim, em algum sentido, mais emocional com o jogador. Então ele vai demorar até criar o seu nicho, criar o seu público e fazer esse investimento de mais de 100 milhões é loucura sem você ter uma ideia extremamente inovadora e que faça bastante sentido. E a gente vê esses exemplos, assim, onde que eles parecem que só acharam que se a gente metesse muito dinheiro, metesse gráficos extremamente realistas, o negócio ia vender. E, bom, tá aí a resposta do mercado. De qualquer forma, rapaziada, diz aí se você foi um dos ninguém que jogou aí o Immortals of Avion, comenta aí sua opinião do jogo e sobre também o custo e o flop de forma geral, deixe abaixo nos comentários. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico e não like. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, pode ser eu ficando por aqui. Valeu, um abraço, até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho